Vou tentar fazer isso, cara. É só assim. Tá. Opa, já começou diferente aqui. Já não vamos começar com rocks, pelo menos. Ó. Tô sentindo, hein. Se eu atacar primeiro, é GG. Tá. Acho que eu tô com mais um, hein. Ó. Nossa, garot. Que isso, garadão. Agora é só psíquico. Ó. Agora é só aqui, ó. Olha só aqui. É só alegria, pô. Garadis carregou a gente, tá? Montei uma estratégia à toa aqui. O pé à toa. Foi só o Garadis ter upado um pouquinho que já deu bom. Aí, agora ele toma. É isso, mano. Derrotamos o último líder. Earthquake.